e agora tá muito bom dia a todos sejam bem-vindos aqui ao vídeo de abertura do mercado europeu e esta ação ser um pouco mais calmante que esteja aqui a ser marcada por uma continuação dos ganhos já registados na sessão anterior estes ganhos resultam aqui de um conjunto de fatores na verdade portanto esta semana tivemos o fórum do BCE em Sintra tivemos declarações até bastante dovis de membros do FED nomeadamente Paulo e que alimentaram aqui este sentimento este apetite pelo risco na maior parte dos mercados também a questão da questão política em França também não está a criar muito mais incerteza o que é bom para os mercados e ao mesmo tempo tivemos também ou temos tido aqui vários dados macro tanto nos Estados Unidos como na Europa que realmente mostram que há efetivamente um abrandamento na atividade económica e os indicadores já começam também a mostrar exatamente isso este abrandamento obviamente que no caso do BCR forte ainda mais uma continuação da redução dos juros e no caso do FED pressiona o reserva federal americana a avançar então com o primeiro corte dos juros por isso temos aqui estas reações de certo modo mais positivas ainda assim os índices europeus com desempenho inferior àquilo que é o desempenho dos índices norte-americanos mas se olhamos aqui tanto o DAX, o Eurostox e até o próprio CAC estão aqui a tentar recuperar e bem à medida que o índice de volatilidade do Eurostox o Vistox recua. Também no mercado secundário nas Ilds temos observado quedas à semelhança do dólar isto na sequência dos dados de ontem publicados pelo ISM referentes aos serviços portanto saiu abaixo e inesperadamente veio aqui para o território de contração portanto abaixo dos 50 pontos. Apesar de ser o território de contração marginalmente abaixo dos 50 pontos ainda assim é positivo e isto na verdade é algo que nós temos vindo a falar tanto nos vídeos semanais como nos webinars regulares por isso é um dado bom, é um bom ponto neste momento. Para o dia de hoje é um dia um pouco mais calmo porque é feriado nos Estados Unidos, temos apenas os futuros a serem negociados e por isso não temos assim uma agenda económica muito preenchida. Temos aqui somente agora para o resto do dia as minutas da última reunião do BCE e que poderão portanto trazer volatilidade mas uma volatilidade limitada uma vez que as minutas não tendem a trazer assim grandes movimentos no mercado. No entanto, visto que não há mais dados poderá aqui a curto prazo trazer um pouco mais de volatilidade no euro dólar, nos índices europeus e até mesmo nas obrigações. Portanto aqui teríamos de olhar para as bundes alemãs em termos de movimentação. Portanto, já passamos aqui pelas várias classes de ativos. Ainda sobre os índices norte-americanos nós vemos evidentemente que o S&P e o Nasdaq estão então a ser negociados junto dos seus máximos históricos mas continuamos aqui a ter alguns índices com dificuldade em acompanhar esse sentimento tão positivo que é o caso do Russell e é o caso do, neste caso até, do Dow Jones que ontem, apesar das fortes quedas registradas pelo S&P e pelo Nasdaq vimos que o Dow Jones até fechou a sessão com pequenas perdas e que, lá está, não está claro aqui, pelo menos ainda não é evidente esta apetite tão grande pelo risco em alguns dos mercados. No ouro, também o ouro e a prata a subirem bastante, a serem beneficiadas com o facto de termos o dólar e as iltes a recuarem. Portanto, estes dois fatores que são chave e que condicionam muito aqui o comportamento dos metais preciosos a serem também triggers importantes para desencadear aqui novas valorizações e, efetivamente, a prata ontem valorizou bastante a par do ouro. Já o petróleo segue agora um pouco o lateral apesar de ter começado a semana aqui bastante forte portanto, a subir um pouco mais de 2% na segunda-feira mas, agora, a lateralizar um pouco o petróleo, neste momento, já está a ser negociado em níveis relativamente altos na minha opinião, portanto, está aqui a ser negociado em níveis de 25 de Abril, curiosamente e que poderá começar aqui a surgir alguns sinais que está a ser negociado a prémio embora, de modo geral, até possa estar a ser negociado a um valor mais baixo do que aquele que esteve no pico da pandemia ou, aliás, pós-pico de inflação ainda assim, pode ser interessante aqui de acompanharmos portanto, o dia de hoje é um dia mais calmo à partida ainda assim, temos aqui as minutos da última reunião do BCE e amanhã temos, então, o último dado e que é um dado também importante, o NFP dados sobre um mercado de trabalho em que todos os indicadores, já desde o mês passado têm mostrado sinais de fraqueza excepto o NFP vamos ver se o NFP desta vez confirma, então, estes sinais de fraqueza do meu lado é tudo resta-me desejar-vos de continuação de uma boa semana bons negócios a todos e aproveito só para vos relembrar que hoje não temos o webinar da tarde porque é feriado nos Estados Unidos mas amanhã retomaramos com o webinar especial e que também será dado por mim portanto, vemo-nos amanhã cumprimentos a todos e bons negócios e que é um vídeo 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 que é um vídeo